Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar para vocês mais uma trança famosa do Instagram. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. E também ative o sininho para você receber todo sábado uma super novidade. Não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. Começando mais uma trança famosa do Instagram, a divisão é alto da sobrancelha, puxar o rabinho até aqui atrás. Aqui em cima ele ficou essas marcas porque eu puxei mexinha por mexinha. Dividimos o rabinho em duas partes, reserva lá uma. Em uma das partes começamos uma trancinha de três pontas, onde eu vou trazer mechas de lá da linha do cabelo, bem fininha, para embutir aqui. E eu vou puxar, eu vou embutir essas mechas, abrindo aquelas duas mechas que eu abri em duas, que eu parti em duas do rabinho aqui. Eu vou fazer a trancinha bem aberta, uma aqui e a outra no lado oposto. Eu não vou descer aqui reto em direção à nuca, eu mando lá em direção à orelha. Com a outra metade, nós fazemos a mesma coisa. Tomando cuidado de puxar o mesmo número de mechas que eu puxei naquela lateral. Primeira etapa pronta, puxamos tudo lá pra frente e repetimos o processo. Começo fazendo novamente, pego uma mecha na linha da anterior, prendi com o elástico de silicone, divido em duas partes, reservo uma e vou trabalhar com a outra. Três mechas. E venho embutindo só de um lado. Essa daqui um pouco mais fechada, pra não ficar, pra trança anterior não cobrir. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Enquanto eu faço isso, vou mandar beijo. O primeiro beijo é pra Tatiana Rodrigues e a filhinha dela, Manu, de oito anos. Elas são de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Um beijo, Tati. Muito obrigada aí pela participação. Ângela Andrade, ela é de Jaguaribe, no Ceará. Beijo, Ângela. E hoje tem a foto da Ana Caroline Rodrigues. Ela tem 13 anos e é do Barra do Garça, em Mato Grosso. Aninha, meus parabéns. Ficou linda a sua trança. Agora, é só trazer as da frente pra trás e ajeitar. Aqui, se você fizer uma trança que tá muito junto ou cobrindo, você desmancha e faz de novo mais recuado. Colocar o seu enfeite predileto e curtir a sua trança. Não se esqueça do meu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Meu super obrigada. E até a próxima.